Aqui dentro é um quartinho de bagunça, se você quiser dar uma olhadinha, é um quartinho bem... A ideia é ir embora, né? É, a ideia é ir embora. E aí se for fazer dois pavimentos, lá em cima seria o quê? Mais quartos, mais salas? Eu acho que isso, exatamente, uma quarto, às vezes até uma sala, daria pra aproveitar pra criar um ambiente diferente lá em cima. Não sei se os idosos conseguiriam subir, né? É. Entendeu? Não é acessível. Não é acessível, né? A gente começa a atrapalhar. Exatamente, exatamente. Mas eu pensaria em uma escada de alvenaria. Sabe daquelas que são longas, começam assim e vai subir bem tranquilinhas? Pensaria num negócio mais ou menos assim. E aqui, assim, aqui é uma coisa mais futura. Assim, não é pra já, tão já porque tem que se preparar. Pra na hora que começar, os recursos mesmo, né? É, tem uma parte de recursos, tem o tempo. O tempo de obra. O tempo de obra, exatamente. Tempo de obra. Vai dar pra fazer uma piscina aqui? É, tão pensando, quem sabe. Uma de mil litros de plástico, de barro pé de uva. Ou uma caixa d'água que nós temos aí. Essa uveira, ela é a relíquia. Daqui uns dias, minha filha, vai ter uva aqui. Dá com pau. Ah, é? Agora não serve? Dá duas vezes por ano. Ah, é? Dá, sim. É. Aqui, aliás, ó. Aqui, ó. Assim, isso aqui, ó. Os cachalhos. Pra tudo lado que tem. Ó, cheio. Tá cheio, bem. É docinho? É. Agora é. Tudo enquanto os passarinhos atacam. Ah. Aí eles estragam tudo. É, né? Ô, Thalia, vamos tomar um café lá? Vamos lá, vó. Nós separamos um café pra ela lá. Vocês não se importarem ou... Não é? É? Tem que... Eu adorava. É, ó. Tá bom, Thalia. Fica pra uma próxima. Não. Aqui, quando ele fez, eu falei, né? Faz uma coisa caprichada, a jota. Não. Aqui é pra ficar à vontade. Pra ficar à vontade. Aqui, pico, esfumado, vinha os amigos dele. Recanto do guerreiro. Ligavam na boca, né? Então eu jogava a tuta pro chão, jogava a cinza pro chão. Rapaz do céu, era uma loucura. Se eu puser um pizza aqui, tudo bem chique, aí cada coisa não... Precisa limpar. E ele queria um lugar pra ficar à vontade. Aula proibida pra dona Elza. Graças a Deus, né? Agora é duro pra você tirar essa mesa daí, né? Tira, tira, viu? Tira, ela se mexe. Tira, não, tira. O voo já explicou que dá pra descolar as duas partes. Sai intacta, anda... É pesado tudo, é... É pesado, mas sai tudo intacto. E ele fez prédio, pensando nisso. Eu não sei, viu? Oi? Elas é, elas... Elas... Dá trabalho, claro. Ela é de lajão.